De 29 a 31 de outubro, ocorre a Semana do Servidor da UFSM. A semana acontece nesse período, pois no dia 28 é comemorado o Dia do Servidor Público. O evento é uma realização do Programa Transformar da Pró-Reitoria de Recursos Humanos. O Programa Transformar é um programa que visa a integração, o desenvolvimento e a valorização dos nossos servidores. Ele abarca uma série de projetos e dentre eles nós inserimos a Semana do Servidor Público. Já estamos neste ano na terceira edição. Teremos no dia 31 o Encontro Musical de Talentos dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria no Teatro 13 de Maio. E hoje temos a abertura da Semana do Servidor com a palestra do psicanalista Walter Cruz, que vai discutir um pouquinho questões do vivendo.com. Durante a Semana do Servidor, irão ocorrer palestras, oficinas, mostra de artes, caminhadas orientadas, apresentação teatral e ainda o terceiro Encontro Musical de Talentos. O objetivo é buscar a integração, proporcionar espaços para que as pessoas possam também trazer as suas famílias, como é o caso do Teatro 13 de Maio, e também promover uma maior participação dos nossos servidores nas atividades que desenvolvemos aqui na universidade. Vivendo.com. Esse foi o tema da palestra de abertura da Semana do Servidor Público 2012. Como lidar com os modos contemporâneos de convivência foi uma das questões apresentadas pelo psicanalista Walter Cruz. Por que seria interessante uma palestra com esse tema na abertura da Semana do Servidor? Então, nada mais automático, nada mais natural e, ao mesmo tempo, nada mais traumático do que o convívio. A gente tem a sensação de que o convívio é algo que faz parte da vida da gente desde sempre, que isso funciona de uma maneira muito tranquila, mas, na verdade, não é. E, especialmente, no ambiente de trabalho, onde as pessoas convivem ao longo de muitos anos, muito próximas, às vezes mais tempo que com a própria família, eu acho que é um tema que interessa a todos que estão nesse ambiente, que, de alguma maneira, se questionam sobre os vínculos que mantém aqui. Legenda Adriana Zanotto